Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro vulgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, magalenha, mojão, vem Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro vulgão, vem fazer a maçã Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro vulgão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, faz a lenha ao chão Vem, faz a lenha ao chão Faz a lenha no fogão Vem fazer a maçã Oh, gelosia de sol Alegria de goiom Quero te liberar Vem!